Música Você está começando agora a sua atividade física, você está totalmente sedentário, o que é melhor para você? Bom, vamos lá! Primeiro você tem que analisar as duas atividades, a corrida e a caminhada, os seus prós e os seus contras. Então vou lá falar de uma forma simples sobre os prós e os contras da corrida e da caminhada. Bom, a corrida é uma atividade mais intensa, você vai ter um gasto energético maior com a corrida, ok? Só que você também, agora a parte contra da corrida, você vai gerar um maior impacto no seu organismo, exige uma maior força do seu organismo e exige uma coordenação para que você não se lesione. A caminhada, a caminhada é simples de se fazer, você consegue ir progredindo nela sem grande preparo físico, ok? Porém, ela vai gerar menos estresse no seu organismo, que é algo bom e algo ruim, só que menos estresse é menos gasto energético e menos intensidade na sua atividade. Então, resumindo, a corrida é algo mais intenso, é mais forte, ela exige mais do seu corpo. Exigindo mais do seu corpo, vai exigir mais energia do seu corpo para que você faça isso. Vai exigir mais energia do seu corpo para que você se recupere dessa atividade. A caminhada vai exigir menos do seu corpo, porém, ela também vai exigir menos também da sua parte psicológica, daquele estresse, atividade, de ter que começar a fazer, de fazer algo. Então, ela tem algo bom e tem algo ruim. Corrida tem algo bom e tem algo ruim. O interessante é você pensar no emagrecimento, não qual atividade é melhor para você fazer. O importante é você fazer uma atividade. Esse é o grande ponto, você iniciar o processo. Você pode muito bem iniciar o processo, não pela corrida, já que ela exige mais de você e você não está preparado para essa exigência. Você pode começar, sim, pela caminhada, que exige menos dessa questão, desse distúrbio no seu hábito de não fazer nada, você começa com a caminhada com uma atividade mais leve. Mas você já vai botando no seu dia a dia aquela disciplina para você separar no seu dia, aquele momento para você cuidar do seu corpo. E depois, quando você já adquire essa disciplina, esse hábito de cuidar do seu corpo, mesmo sendo uma atividade leve à caminhada, você pode ir progredindo isso para uma corrida. Porque você já tem o hábito, você já tem a disposição, você já está com essa disciplina no seu dia a dia que vai te levar para uma corrida. A corrida é algo mais intenso, vai te gerar uma disciplina maior, porque você também vai ter que fortalecer o seu corpo, vai ter que pensar mais no seu movimento. Então você está vendo como que é toda uma questão de consciência sobre o que você está fazendo e para onde você vai? A consciência de estar em movimento, de se movimentar, de não ficar sentado parado. Se a caminhada vai te ajudar a não ficar parado, ótimo, inicie com a caminhada. Se você já quer ir direto para a corrida, saiba que tem alguns problemas com a corrida, que é justamente essa questão de você ter que preparar o seu corpo, porque senão a chance de você se machucar é grande, de você se frustrar é grande. Então a chance de você iniciar na corrida e de repente vai lá e para, larga tudo, não, e volta para o sofá, não é isso que a gente quer. Com emagrecimento é bom você ter a consciência sobre o exercício. E da mesma forma, e até mais do que a consciência sobre o exercício, é você ter a consciência sobre a sua alimentação. A gente está falando de emagrecimento. Não adianta eu correr, porra, 10 horas por semana, só pancada, só pancada, se eu não cuidar da minha alimentação. Se eu fizer uma caminhada de meia hora por dia, leve, e cuidar da minha alimentação, eu vou ter uma chance muito maior de ter sucesso. Então, tenha consciência disso. A sua alimentação é fundamental para o emagrecimento. Porém, o que vai fazer você emagrecer de verdade é o hábito que você gera para a sua vida. É o hábito da atividade física, é o hábito de comer bem, é a consciência sobre o que você está fazendo. Eu espero que tenha esclarecido nesse videozinho, justamente falando sobre correr ou caminhar, o que é melhor. Lembre-se, estar em movimento é o melhor, ter a consciência é o melhor. E principalmente, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Assim você traça o seu caminho e é claro que você vai atingir o seu objetivo. E assim você tem que saber onde você está e onde você está e onde você está.